e essa dica para você e que seu filho seu sobrinho não ajuda a baixar o Tik Tok no celular abre o aplicativo Play Store e pesquisa aqui em cima por Tik Tok e aí vai encontrar o ícone do Tik Tok após a pesquisa você vai clicar em cima desse ícone e clicar no botão instalar agora é só aguardar a instalação ao finalizar vai aparecer o botão verde abrir e você clica novamente em abrir e aí faz a configuração inicial quando você abre o Tik Tok pela primeira vez vai fazer seleção de interesses por exemplo cliquei aqui em comédia e avancei e pronto comece a assistir se você quiser criar uma conta no Tik Tok clique em criar conta eu selecionei criar continuar com Google selecionei a conta Google e criei até um perfil aí no Tik Tok agora eu posso até postar vídeos também muito simples não é mesmo se você gostou deixa seu like se inscreva no canal e até a próxima dica valeu